Fala pessoal, beleza? Pois é pessoal, a produção de hoje aqui foi duas fontes FSR15, uma fonte robusta que serve para vários modelos de amplificadores PWT, um amplificador feito para você, né? E essa fonte aqui sofreu uma modificaçãozinha nessa versão, foi a customização de alguns componentes eletrônicos para poder ser mandada a fazer em fábrica e manter a qualidade de sempre, tá gente? Então a placa novo modelo é essa, vou mostrar para vocês o acabamento, tem duas fontes de alimentação, quem tiver interesse, entre em contato aí pelo luiz.com.br que você vai ter uma excelente fonte de alimentação. Pessoal, essa fonte aqui pode fornecer energia de acordo com um transformador de entrada, que no caso é um transformador que tem duplo secundário, ou seja, você tem aqui a secundária de maior tensão, né? No caso aqui eu estou ligando de 40, 0,40 por 15 amperes e um auxiliar aqui de 17,017 por 2 amperes. Ela utiliza aqui na fonte secundária, 4 diodos de 2 amperes e na fonte principal utiliza 4 diodos aí de 10 amperes, tá? Conforme você já viu no vídeo anterior. A conexão é feita por conector sindal, né? Você coloca o fio aqui e aperta, você tem uma forma de ligar bem prática, como isso aqui fica instalado e esse tipo de conector dá uma certa pressão, né? Que tem uma mola, você tem uma qualidade de conexão, assim como também tem na saída. Só que na saída é um conector sindal que você pode fazer a desconexão dele, né? Tirado ele para poder fazer as ligações fora dos cabos ou então tirar para fazer manutenção. E você tem aqui, dois polos para poder sair de uma tensão positiva, dois polos para tensão negativa, o GND, o positivo regulado, né? Que é de acordo com o regulador de tensão que você coloque, 7812 ou 7815 ou 787912, 7915 para o negativo. Você pode botar aqui, no caso, até o 7824, ele funciona bem. Lembrando que caso vocês optem por colocar o 7824, vocês informam para a gente modificar alguns resistores dos LEDs para não dar problema, tá? Mas é uma fonte robusta, tá gente? Usa dois capacitores de 22.000 por 63 e a versão de menor tensão, né? Usa por 50 volts. Lembrando que essa fonte aqui, ela pode fornecer uma tensão de saída até 60 volts, né? Para poder não ultrapassar muito o limite dos capacitores e no caso de 50 volts, chega até a 45 aqui na saída, você utilizando um transformador. Ela não é regulada na tensão principal, ou seja, que vai para o pontificador, mas tem uma filtragem excelente. O nível de ruído baixíssimo, que proporciona uma audição perfeita, imune a ruído de 60 hertz, 120 hertz do retificador. E conheço a última versão aqui do Classic 20, tá gente? Então Classic 20 agora vai ser mandado fazer essa placa. Essa placa sofreu algumas modificações em relação à anterior, que é essa aqui. Então essa placa aqui foi substituído os dissipadores, que eram em U, e agora é um U menor, com algumas aletas de refrigeração, foi mantido o transistor, né? E o segredo agora vai ser esses dois transistores do par diferencial, que eu consegui um lote, eu vou passar para vocês o valor, e eu não sei de cabeça, mas é um 2N aí desse da vida. Mas é um 2N que dá uma qualidade expressiva aí a esse amplificador, tá gente? Então, muito bom ficou esse amplificador, amplificador que dá realmente para fazer boas audições com ele, bem simples. Eu estou pensando em montar um kit um 2N aí com dois amplificadores, uma fonte FSR15 com capacitor de 22.000 por 50, que é o suficiente para esse amplificador, você pode usar 2 unidades do Classic 20, um amplificador realmente perfeito o som, tem algumas variações dele que eu fiz aqui, e realmente o melhor circuito para essa versão aqui é o que tá aqui mesmo, não será necessário fazer mais modificações, é um produto que já tá maturado, e também no kit que eu vou montar eu vou botar essa plaquinha VU com indicador de clipe mais ajustada para ele, então você vai poder ligar aí sem nenhum problema, você vai ter uma indicação de potência, né? De 0 a 120 com um indicador de clipe quando estiver no ceifamento do amplificador. Então, gente, esse é o nosso, nossos produtos que estão sendo disponibilizados a partir de hoje, quem quiser fazer o pedido do Classic 20, o preço tá um preço campeão, tá gente? Tá R$ 250,00 e comprando duas placas, você paga R$ 480,00, ok? Vem conector tipo sindal também, que facilita muito a interligação do amplificador às demais saídas e fontes de alimentação, você também tem aqui o fusível, que foi adicionado nessa versão, é um fusível de proteção para saída do amplificador, ok? Tem um filtro de BUSH RAW e a rede ISOBIL ficou também modificada nesse amplificador, tá? Então é um modelo novo de placa, é um modelo que tá sendo disponibilizado para a fabricação a partir aí de dezembro e provavelmente vou estar com as placas aqui em janeiro para poder lançar. Todas as energias agora vão estar disponíveis aí para o Axis 100-200, o novo amplificador da PWT, amplificador realmente bom e com alta potência, né? Que vai chegar a 300W RMS em carga de 4 ohms, vai ter 3 pares de transistores, vai trabalhar super folgado e vai ter uma sonoridade espetacular, tá gente? Então é isso aí, quem quiser comprar a fonte, encomendar, é só entrar em contato com o luizconzei.com.br, beleza pessoal? Tá aí a fonte, bem feitinha, bem acabada, ok? Com o verniz de poliuretano para proteção da paca em si contra oxidação. Todas as interligações é feita através desse conector de entrada e na saída você também tem um conector, mas é um conector que você pode destacá-lo e fazer as ligações e remover. Os LEDs verdes aqui são LEDs que indicam tensão positiva, tanto a tensão principal e como a secundária estabilizada e aqui é a parte negativa. Usa fusíveis rápidos de proteção para que você não tenha nenhum tipo de problema. O dissipador já está bastante dimensionado, bem dimensionado para esse tipo de corrente e o tipo de tensão que está saindo. Eu optei em ter 2 secundários para evitar sobreaquecimento do circuito e vamos que vamos, né pessoal? Amanhã tem alguns testes de amplificadores que foram comercializados para poder ser entregues e vocês vão acompanhar passo a passo aí todos os projetos da Pwt. Ok? Muita coisa boa aí para 2021, mas vamos encerrar o nosso vídeo mostrando para vocês a versão antiga, tá? Essa é a versão antiga e aqui a versão mais antiga ainda, que é uma versão que eu fiz com LED piloto, tá? Mas eu tirei esse LED porque não se faz muito necessário porque fica fechado e às vezes atrapalha o painel do amplificador. Então tá aí pessoal, Pwt SH-E e vai estar disponível também algumas versões aí para vocês, a V2, uma versão realmente imponente, alta potência, 250 watts RMS. Eu estou fabricando 40 unidades aí para o final do ano e eu espero que vocês possam adquirir antes do aumento que vai vir aí em janeiro, tá gente? Porque o negócio está um pouquinho complicado, mas a gente vai fazendo o que pode. Então aqueles que quiserem pegar um bom desconto, se presentear, presentear alguém aí em Natal, fazer um som bacana no final do ano, Pwt está com você, tá gente? Observe que os combos estão sendo feitos sob medida de acordo com a necessidade de vocês. Então vocês montam, passam para mim o que vocês querem e eu faço aquele descontão para vocês, tá gente? Então é isso aí, aquele abraço. Quem gostou do vídeo dá o like, quem não gostou dá o like também para fortalecer o canal e dar aquela ajuda e aproveita aí os comentários e diz por que não gostou do vídeo, beleza pessoal? É isso aí, vamos que vamos pessoal, valeu! Tchau! Tchau!